Uma força-tarefa da Prefeitura de Pato Branco realizou o mutirão de limpeza no bairro São João, na tarde desta quarta-feira. A Secretaria Municipal de Ação Social coordenou um esforço conjunto com várias secretarias municipais para a realização do mutirão de limpeza. Segundo o Senadem, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que monitora o clima em todo o país, choveu mais de 80 milímetros na manhã desta quarta-feira, feriado nacional em Pato Branco. A chuva criou problemas em vários pontos com a elevação do nível das águas. A Secretaria de Ação Social do município de Pato Branco nos deu uma entrevista em frente à Prefeitura Municipal na manhã desta quinta-feira, antes de uma reunião de emergência convocada pelo prefeito Robson Cantu. A Prefeitura Municipal pretende elaborar estratégias para trabalhar em pontos específicos da cidade e evitar novos alagamentos como os registrados nesta quinta-feira aqui em Pato Branco. No caso do bairro São João, a secretária chamou a atenção para a quantidade de lixo retirada do riacho que corta o bairro. Foi feito um mutirão e tinha máquina, tinha caçamba, foi feito, nós levamos sacos de lixo, onde juntamos em duas ruas, praticamente, é assustador, mas praticamente duas caçambas de lixo. Então, o que a gente pede para a população de Pato Branco? Que procure essa conscientização, que procure essa educação de não jogar lixo. Às vezes, o lixo que eu jogo não vai me prejudicar, mas vai prejudicar um próximo, né? Como aconteceu ali no bairro São João. A gente sabe que a geografia do local já não ajuda, né? Então, era pneu, era garrafa pet, era lata de cerveja. O que você imaginar, cobertas, o que você imaginar de lixo, nós encontramos. Segundo informações da Prefeitura Municipal, as duas lagoas de contenção no bairro Pinheirinho e no bairro Bonato funcionaram bem e ajudaram a amenizar o problema. Sem elas, a situação teria se agravado ainda mais. A limpeza no bairro São João deverá continuar nos próximos dias, porque não foi possível retirar todo o lixo no riacho que corta o bairro. E o bairro São João, a gente está fazendo aqui, estou com assistente social, para a gente fazer um trabalho totalmente diferente, tá? As casas que têm problema, não é promessa. Quando a gente promete, a gente tem que fazer, vamos ver se nós conseguimos uma casa para tirar esses moradores dali, colocarmos em lugares que não tenhamos mais problemas de cheias e ali a gente vai fazer 30 metros no rio, vamos abrir todo o rio, mas vamos plantar árvores, fazer galerias, para não termos mais os problemas como historicamente nós temos no bairro São João. Acho que as ações têm que ser definitivas, não podem ser mais paliativas. Nós estamos preocupados, recursos, gente. É escarço, mas nós faremos. Devagarinho, pode ter certeza que vamos solucionar.